Olá estudantes da segunda série do Ensino Médio, eu sou a professora Amanda Gonçalves de Biologia e o tema da nossa aula é Fisiologia Vegetal, Hormônios e Crescimento. Então vamos ao objetivo da nossa aula, compreender os processos fisiológicos responsáveis pelo metabolismo celular e a ação dos hormônios e os movimentos vegetais. Vamos lá? E aí, vocês já sabem? Olha só, a minha avó sempre dizia que enrolar o abacate na folha de jornal acelerava seu amadurecimento. Vocês já ouviram falar nessa? Será que isso é verdade? Olha só, o saco de papel ou jornal, ele funciona como se fosse um recipiente, pode ser utilizado em outro pote, de repente. Esse mecanismo, ele faz com que aprisione um gás chamado etileno, ao qual ele é produzido pelos frutos para provocar o amadurecimento. Então, ele vai fazer com que o abacate amadureça mais rapidamente, só que esse saco não pode ter furos, certo? Então, olha lá, é muito comum fazer esse tipo de colocar o saco nos frutos, principalmente ali na plantação de banana, por exemplo, porque isso favorece o aceleramento do amadurecimento da planta, tá? Em temperaturas elevadas, o eteno, ele reage mais rapidamente. E é por isso que quando está calor, as frutas, elas acabam amadurecendo mais rápido. E essas frutas, por exemplo, que já estão num processo de amadurecimento maior, ou que já estão ficando podres, esse gás é passado para frutas que estão mais maduras e aí ela acaba amadurecendo mais rápido, tá? Olha só essa notícia que diz, frutas cortadas devem ser guardadas em potes de forma separada. Então, se você gosta de guardar as frutas já cortadinhas na geladeira, o interessante é você guardar em potes separados, escuros, para evitar a luminosidade, para que ele dure mais tempo, tá? Neste caso, elas ficam protegidas contra a luz e tendem a durar bem mais tempo. Agora, se você quer guardar as frutas inteiras, então é importante você guardar elas na gaveta inferior da geladeira, que é um pouco menos refrigerado, tá? Vamos então na nossa primeira atividade? Olha lá! Carros frigoríficos são usados para transportar frutos a grandes distâncias, sem que amadureçam. Explique por que isso é possível? Vamos lá? Música 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 Tchau, tchau. 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 E aí, pessoal? Vamos ver, então, uma sugestão de resposta. É que o etileno, que é um hormônio vegetal que estimula o amadurecimento dos frutos, como esse hormônio é gasoso, as baixas temperaturas inibem a sua liberação. Por isso, quando queremos que as frutas durem por mais tempo, devemos colocá-las na geladeira. É por esse motivo que, quando é necessário transportar frutas a grandes distâncias, usam-se caminhões frigoríficos, certo? Sobre os hormônios vegetais, então, os hormônios que são responsáveis pelo crescimento da planta são chamados de fitormônios. Então, esse crescimento se dá por conta da ação deles. Vamos entender um pouquinho melhor? Então, vamos começar com o hormônio auxina. O primeiro, ele estimula o alongamento das células recém-formadas pelos meristemas. Os meristemas são aquelas células iniciais de crescimento da planta. Elas ainda são indiferenciadas. E por conta da ação desse hormônio, ocorre, então, o crescimento das raízes e dos caules. Observem na imagem. Essa auxina, ela está relacionada com a presença e ausência de luz. Então, a luz está sendo incendida nessa planta do lado direito, certo? Então, do lado esquerdo é onde vai ocorrer a maior produção de auxina para justamente compensar a falta dessa luminosidade e promover o crescimento da planta, tá? A citocinina vai estimular as divisões celulares e o desenvolvimento das gemas das plantas. O etileno, que nós já vimos, que faz o estimulo ao amadurecimento dos frutos. A giberelina promove a germinação das sementes e também contribui para o amadurecimento dos frutos, bem como a floração. Então, esse hormônio que é responsável pela floração das plantas. E nós temos, então, o ácido abscíssico, que ele vai inibir o crescimento, induz o fechamento dos estômatos, que é aquele processo de abertura das células guardas e fechamento para a transpiração. A dormência de gemas e de sementes induz o envelhecimento vegetal. Fototropismo, o que é isso? É o crescimento das plantas em resposta à luz. Então, as plantas, algumas plantas dependem muito mais da luz do que outras e isso vai interferir no seu crescimento. O caule, por exemplo, ele tem um fototropismo positivo. O que é isso? Porque ele cresce em direção à luz. Já as raízes possuem um fototropismo negativo, porque ele cresce ao contrário da luz, para baixo no solo. Lembrando que temos algumas raízes que estão adaptadas ao ambiente que vivem, como, por exemplo, as pneumatóforas. Elas já crescem para cima. Então, o fototropismo dela, no caso, vai ser positivo. Nessa outra imagem aqui no canto esquerdo, nós temos, então, mostrando a ação dessa auxina em decorrência da luminosidade. Então, a auxina está sendo produzida aqui na gema apical, que é na parte inicial ali no terminal da planta, tá? E ela desce pelo tronco, se difundindo nas raízes. Se a luz chegar do lado direito, a auxina vai ser produzida maior do lado esquerdo, para fazer a planta dobrar ali daquele lado, tá? Então, outros tipos desse crescimento, então, por conta da ação dos hormônios, é o gravitropismo, que é a resposta da planta à gravidade. O quimiotropismo, resposta orientada aos elementos químicos. O tigmotropismo, que é a resposta ao toque. E o nastismo, que são movimentos que a planta faz, não são orientados em relação à fonte de estímulo, como, por exemplo, a ação de plantas carnívoras, como vocês podem ver ali na imagem. Então, de repente, esse animal chega ali perto dessa planta, ou substâncias químicas que ele libera, ocorre, então, o fechamento dela, tá? Então, vamos de atividade. Você já tocou em uma planta conhecida como dormideira ou sensitiva? Observem a animação ali do lado. Ela apresenta a capacidade de fechar os seus foliulos ao ser tocada. A que fenômeno está relacionado tal movimento da planta? Vamos lá? A que fenômeno está relacionado com a fonte de estímulo, da planta? Vai a dizer, vai aqui no mapa. A A Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí, pessoal, conseguiram responder? Então, a qual fenômeno está relacionado a esse movimento da planta? Então, o movimento que a planta realiza é do tipo nastismo, ou seja, não orientado e ocorre na planta dormideira como consequência de mudanças de turgenscência na base dos peciulos. Então, a dominância apical, o que significa isso? A auxina, ela é mais produzida na gema apical ou gema terminal, para promover esse crescimento da planta sempre atrás da luz. Então, a planta, ela está a todo momento tentando encontrar a luz, tá? Quando a gente realiza a poda, por exemplo, que é o corte dessa gema apical das plantas, ocorre o que? Reverte esse efeito e então começam a crescer as gemas laterais. Então, começa uma expansão da planta nesse sentido, tá? Esse hormônio auxina também está relacionado com a queda das folhas, elas acabam envelhecendo. Então, quando ocorre uma diminuição, ocorre a queda dessas folhas, tá? Vamos de atividade número 3, então. Analise atentamente a tira Armandinho, do ilustrador Alexandre Beck, aonde ele diz, fico até com vergonha quando vejo essas coisas. Daí, quando ele olha e fala, ah, vocês ainda não nos venceram? E ali no tronco, então, aparece uma folhinha surgindo, tá? O novo ramo da árvore que cresce lateralmente no tronco cortado surgiu por quê? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Tchau, tchau. 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 E aí, pessoal? Conseguiram chegar no resultado? Vamos ver, então, uma sugestão de resposta. A gema apical produz grandes quantidades de auxinas que inibem o desenvolvimento das gemas laterais. Ao remover a gema apical, a poda, essa dominância deixa de ocorrer e as gemas laterais desenvolvem, certo? Agora vamos falar sobre o desenvolvimento e a floração vegetal. Então, os fitocromos, eles são pigmentos, normalmente azuis, verdeados, que eles vão ser responsáveis pela absorção da luz, desses comprimentos de luz. Essas proteínas, então, elas controlam as respostas das plantas ao estímulo luminoso e isso vai interferir, porque a planta vai absorver a luminosidade durante o dia e à noite, então, a conversão é um pouco mais lenta e isso vai estar relacionado com a germinação, com a floração e a abertura dos estômagos. O fotoblastismo, o que é? É a germinação das sementes na presença ou na ausência da luminosidade. Então, quando uma semente germina na presença da luz, nós chamamos, então, de fotoblastismo positivo. Quando essa semente germina na ausência da luz, então, nós chamamos de fotoblastismo negativo. O estiolamento, o que significa isso? É quando as plantas, elas acabam crescendo muito rápido e as folhas acabam não acompanhando esse crescimento. E isso pode acontecer por conta da ausência de luz, como eu mencionei, as plantas, elas estão desesperadas à procura de luz. Então, se elas estiverem em um local onde elas não estão recebendo a luminosidade suficiente, esse caule acaba sendo produzido, crescendo muito rápido, à procura da luz e as folhas não acompanham. Isso é o que acontece, por exemplo, com as suculentas. Um outro fator também pode ser o excesso de nitrogênio no solo. Então, tem que observar o que está acontecendo. O fotoperiodismo, o que é isso? As plantas, elas têm algumas especificidades em relação à luminosidade, em tempo curto, o dia mais longo, a noite mais longa, e isso vai interferir na sua floração vegetal. Então, fotoperiodismo é a relação de horas de luminosidade e de escuridão necessárias à floração. Então, vamos ver ali o crisântimo, que é a primeira imagem. Ele só está florindo no dia que é curto. Quando tem menos horas de dia e mais horas de noite. Já nos outros períodos, já não ocorre a floração. Já na alface, já é diferente. No dia curto, ela não acaba florindo. E já nos outros tipos de dia, já ocorre a floração. Olha só que interessante essa notícia. Vocês sabiam que existe um hospital de plantas? É isso mesmo. Tem muita gente que gosta de cuidar das plantas, regar, podar, fazer a adubação. Isso são cuidados frequentes e essenciais para um bom desenvolvimento da planta. E existem, então, locais onde você pode levar a planta para uma consulta médica, caso ela esteja doente. Ou se, de repente, você vai viajar, não tem com quem deixar as suas plantas para o cuidado. Às vezes, é uma viagem mais longa. Não é interessante? Então, vocês devem estar se perguntando, mas e eu com isso? Por que eu preciso estudar tudo isso? Certo? Então, a botânica responde. Olha lá. A poda, por exemplo, que nós aprendemos nessa aula, incentiva o crescimento das plantas, facilitando o seu acesso à luz. Entender quais são os micro e macro nutrientes necessários para que elas permaneçam saudáveis e com boa aparência. Então, analisando as plantas, vendo a coloração das folhas, ver se cresceu rapidamente, por exemplo, um caule, significa que alguma coisa precisa ser ajustada aí no jardim da sua casa para você ter um jardim mais belo e mais saudável. Certo? Então, o que nós vimos na aula de hoje? Compreendemos os processos fisiológicos denominados hormônios e movimentos vegetais. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!